Alfa Classic E algumas músicas conseguem promover uma reflexão e é o caso desse clássico do final dos anos 70 do grupo Chalamar. A letra fala que às vezes uma separação do casal pode servir para que as pessoas percebam que um pertence ao outro. E agora uma curiosidade mais com relação a banda. A primeira formação clássica era para ser um grupo de estúdio reunido para lançar um single chamado Uptown Festival. Uma espécie de medley de sucessos para Motown. Só que o negócio deu tão certo que em 1977 a formação que era eventual se consolidou. E esse hit bateu o primeiro lugar nas paradas musicais e fez tanto sucesso que em 1980 eles fizeram uma promoção dessa música para uma rádio de Seattle em homenagem ao Seattle Supersonic que havia vencido o campeonato da NBA. Esse clássico que você confere agora com Chalamar, The Second Time Around. Tchau, tchau, tchau.